Eu tiver que levantar do trono, para interceder ao teu favor E se for preciso me levanto, e declaro todo o meu amor Eu tiver que começar de novo, para você não me abandonar Eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar Eu tiver que enviar um anjo, para não ver você chorar assim Corto o laço do teu inimigo, ponho tuas lágrimas pra mim Ah, se você soubesse, o que sou capaz de fazer A prova que amo você O universo estremece, quando ouve a minha voz Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelha Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar Por você eu ando no cima, faço a tempestade se acalmar Por você eu interpreto o sonho, fui ungido para governar Sua história dá na glória, para os anjos o cantar E ora eu tiro a mão do homem, faço a minha obra prosperar E revela a minha vontade, para ver a alma se alegrar Eu conheço toda a tua vida, não precisa você me dizer E por causa da tua alegria, hoje eu me levanto pra vencer Ah, se você soubesse, do que sou capaz de fazer A prova que amo você O universo estremece, quando ouve a minha voz Mas eu não vou te perder Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelha Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar Por você eu interpreto o sonho, fui ungido para governar Sua história, lá na glória, para os anjos o cantar Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelha Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar Por você eu interpreto o sonho, fui ungido para governar Sua história, lá na glória, para os anjos o cantar Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar